Música Oi gente, cá estou eu com mais um vídeo pra este canal, bom dia, hoje é sábado, dia 28 28 porque ontem eu fui no ginecologista e ontem era dia 27 Dá um oi Olivia Como é que tá a dieta do 6 gente, porque a Olivia tá aqui, só no carboidrato Eu não ligo, eu quero é ficar gorda, como a bola Já tá no segundo pedaço de pão, já tá assim, fastiada já, né minha filha Né? Né coisa bonita Cadê? Dá oi Olivia Oi gente, meu nome é Olivia, tudo bem com vocês? Tô comendo carboidrato Eu posso Gente, eu acordei lá nos stores fazendo abdominal a vácuo aqui, ó Eu vou puxar aqui e mostrar pra vocês como é que mais ou menos eu faço Eu faço assim, ó É toda uma técnica Que se você quiser pesquisar no YouTube, chama abdominal a vácuo Minha barriga tá quase voltando Até mandei um stories, não, um direct Um direct não, uma mensagem pro meu marido Pedindo pra ele me dar um dia numa clínica de estética Porque, gente, tá fechando a minha barriga Eu nem acredito, tá ficando bonita Inclusive eu perguntei lá nos stores o que você acha mais difícil Porque eu coloquei as duas metas, essas duas metas na minha meta de 2019 Um, trocar de carro E dois, recuperar minha barriga Conta aqui pra mim nos comentários o que é mais difícil pra você Comprar um carro de mais ou menos 20 mil reais Ou recuperar e ficar com a barriga reta Cada um sabe do que aguenta, né Pra mim as duas coisas são praticamente impossíveis Ainda bem que eu tenho Deus na minha vida que me ajuda Amém Gente, eu vou trocar de roupa Porque eu estou com a minha camisolinha Aquela camisolinha que o marido gosta muito Mas que é inapropriada pra mostrar pra vocês Neste momento Então eu vou voltar em 1, 2, 3 e... Prontinho! Gente, eu não fico bonita de roupa branca Eu sei lá, a minha color... Olha como é que eu fico feia Mas fazer o que? O branco ele olha com tudo Então o branco ele é peça-chave Principalmente porque ontem Se você assistiu o último vlog Chegou esse recebidos maravilhoso Da loja parceira aqui do canal A New Chic E eu vou estar mostrando pra vocês aqui Detalhadamente do jeito que eu prometi Primeiro esse maiô aqui Que eu não vou provar ele Vou deixar pra... Porque eu tenho que lavar ele Provar ele na praia e tal Só que é um maiô decrente, gente Olha só Olha a manga E é pra você que também quer Proteger seus braços do sol Às vezes sua pele é mais sensível, né? E ó Perfeito, gente Imagina eu na praia com esse maiô Vocês vão ver Vocês vão ver Em nome de Jesus Estou profetizando Esse daqui também É um maiô que é tampado atrás Também porque tem maiô que não é tampado atrás Eu não gosto de maiô de costa pelada Vocês sabem Também é um maiô bem decente Vocês vão ver Porque essa parte aqui Eu uso um short A próxima acho que foi quase Minha segunda favorita Eu sempre queria uma blusa Dessa de gola alta Pra usar com gravatinha Sabe aquelas gravatinhas fininhas De feminina? Então Agora eu tenho Essa calcinha que veio aqui, gente Também vou deixar o link dela aqui Ela é tão bem Sabe? O tecido dela é tão bom É aquele que Que dá uma compressada, sabe? Mas também não machuca Não aperta Não deixa a gente sem respirar E olha as calcinhas Coisa da New Chic Vem muito bem embalada E vem até com essa proteção aqui, ó Tá vendo? Minha peça favorita, gente Eu espero que não me decepcione Eu vou experimentar agora Junto com essa blusa branca Que eu coloquei aqui Espero que fique bom Porque foi a minha peça assim Que eu escolhi a dedo lá no site Que também, gente Todas essas peças que eu tô mostrando aqui Uma por uma Vai estar o link aqui na descrição Se você quiser comprar O link de cada uma delas Eu vou deixar bem caprichada Aqui na descrição Como ficou top Olha isso aqui Vou chegar mais perto Gente, eu tô muito linda Olha isso Tô apaixonada Sério Gente Próxima roupa É esse vestido aqui Que vocês vão falar Que vestido é esse? Todo colorido Gente, ele é super praia, né? Olha só Ele é muito colorido Então eu achei ele A cara de praia E eu comprei pra usar ele na praia Porque se Deus quiser Vamos pra praia em novembro Então Já tô com a... Já fui... Gente, a hora que eu escolhi as coisas Foi tudo pensando na minha viagem Sério E a Mari quer aparecer Dá oi, Mari Dá oi, Mari Olha lá Olha a situação dessa menina Isso aí é meu batom, tá? Tô rindo, mas é de nervos Gente, socorro Quero usar o macacão agora Será que tem perigo? Porque eu não lavei, gente Eu tô usando ele sem lavar Tá até com a etiqueta aqui Sério Ai, eu quero muito usar ele hoje Será que tem problema? Porque o macacão, tipo Ele não tem contato lá É, tem sim Com a pele eu ia falar Não, o que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Só vou passar um desodorante Porque eu não passei Gente, meu desodorante, ó Esse aqui é o que tem É o que sobrou De todos os meus desodorantes naturais Isso aqui, ó É a salvação de hoje Se acabar isso aqui Eu vou começar a feder Então eu preciso ir na rua agora Comprar bicarbonato de soja Pra fazer meu desodorante Assim, tentar acertar, né? Se eu não conseguir acertar Ela vai lá e troca depois Então eu vou arrumar essa bagunça aqui Vou arrumar essa criança aqui E você, menina? Tá fazendo bagunça aí também? Tá fazendo bagunça aí também, menina? Tá fazendo bagunça aí no chão? Gente, voltei aqui antes de ir Porque eu esqueci de mostrar, gente Eu pedi uma carteira E eu tenho um chamego com carteira masculina Eu não gosto de aquelas carteiras compridas femininas Tipo essa daqui, ó Que eu tenho, entendeu? Eu não gosto de carteira assim Grande Eu uso bem pouco Essa daqui eu ainda deixo em casa e tal Guardo aqueles documentos velhos, vencidos A identidade da época de solteiro Título de eleitor Aqueles documentos que a gente não usa com frequência, sabe? Mas eu gosto de carteira assim, ó Porque minhas bolsas, geralmente O local pra colocar carteira é pequeno E eu também não gosto de carregar carteirona Então, ó Essa carteira feia Vou até dar um zoom aqui pra vocês verem O estado dessa carteira Que coisa feia Usei muito Me fez muito feliz Mas hoje, hoje e agora Temos uma nova carteira Também da New Chic Recebidão, né, gente? Tá uma bagunça aqui, gente? Porque eu vou arrumar agora E colocar aqui nessa carteira nova O link dela também vai estar aqui na descrição Gente, eu tô muito chique Não acabou os recebidos Tem mais um recebido aqui Eu vou lá pra cozinha Porque esse recebido é da cozinha Olha o nome do recebido Álbum de geladeira O que vocês acham que é? O que vocês acham que é, gente? Ela falou pra eu gravar a minha reação Porque ela escolheu as fotos Que ela ia revelar, entendeu? Então eu vou colocar a minha câmera aqui E vou olhar as fotos que ela escolheu Gente, olha que envelope mais fofo Olha isso aqui Tem mais um recebido aqui Só que esse é super... Ó É assim Tem... Ah, não Olá, Elayne Somos a Álbum de geladeira Sua nova coleção de memórias Transformamos seus melhores momentos em foto imãs Para decorar sua casa com muito amor, lembranças e carinho Promoção, frete grátis para todo o Brasil Compre fácil e envie fotos pelo site São vários modelos Quadradinho, com borda, com legenda Se você gostou do seu álbum de geladeira Compartilhe com seus seguidores sua emoção E como ficou linda a geladeira Gente, tem cupom de desconto Puxa aqui Cupom exclusivo Se vocês usarem o meu nome Elayne Só Com o link do site Que eu vou deixar aqui na publicação para vocês Eles... Vocês vão ganhar desconto Hum... Cupom exclusivo Que top, gente Olha Ai... Não Olha Bodas de trigo Minha e do Jefferson A gente está de noivo aqui, ó Olha isso aqui Bodas de trigo Ai, esse dia atrás Essa daqui é uma foto recente Ó, no pediatra Meu neném Ai, pretinha da mãe Do jeitinho que eu chamo a Mariana Eles... Olha, eles realmente me assistem Cinco meses da Olivia O pai mais incrível Olha a legenda Olha que legenda, gente Ai, meu Deus Ai... O mês do céu da Mulher Maravilha Nossa, gente Que lindo Ai, nós quatro A Olivia tinha... Tava bem novinha, gente Bem novinha mesmo Só dormia Pode ver que ela está dormindo Ai, o amor da minha vida Gatão Lindo Da minha vida Eu amo meu marido, gente Ai, eu amo Eu amo, amo, amo Minha família É a coisa mais linda E preciosa do mundo Ai, meu Deus Ela escolheu a foto mais linda Olha essa foto aqui Bem vida real Ai... Gente, vocês gostaram tanto Dessa foto aqui, né? Foi tirada sem planejamento algum Já foi lá e tirou Falou, amor Vocês estão combinando E aí, tirou Ai... A Mariana Comendo minhas comidas da dieta Tem mais, tem mais Ai, amor de irmãs Ai, meu exerçado de nove meses Será que foi esses dias? Ó... Ah... Ó... Por esse contato aqui Não esqueçam, gente De ir lá no site A hora que vocês for finalizar a compra Colocar o cupom pra ganhar desconto Ó... Eu acho que é frete grátis Só é desconto, gente Vai ser uma coisa boa Ó... Essa foto aqui, gente Linda, linda, linda Nossa, foi uma das fotos mais curtidas Até hoje Ai, o amor da minha vida Nosso casamento Colocar na... Ó... Gente, que bebê bacana Ó... Olha que bebê mais bonito, gente Minha cara, minha cara Total Aí vocês aparecem aqui E ó... O lema do... O tema do... Lema? Tema? Não sei como é que fala Deles Amor é um... É imã Hum... Eu vou colocar agora na geladeira Gente, amei Deus abençoe muito Eu amei, amei, amei Os dados vão estar aqui na descrição E deu até vontade de arrumar essa geladeira Porque vocês sabem que a gente envelopou só metade, né Tá? Essa metade aqui Gente, hoje mesmo eu vou intimar o marido Pra gente fazer isso amanhã No nosso dia de folga Ele vai morrer do coração Mas... Ai... Agora minha geladeira tem que ficar perfeita, gente Porque ela tem fotos perfeitas Ó... Agora eu vou lá dar banho Mariana Já deixei ela lá na banheira Vocês falam Ai, não cadê a Mariana Que não tá contucando as coisas aí Mexendo Tomando banho, gente Ela gosta de tomar banho Quem que é a menina que parece a Moana? Quem que é a menina linda da mãe? Quem que é a menina linda da mãe? Prontinho, gente Onde nós vai, Mari? Mariana não vai sair por essa porta Ela vai sair pela outra Onde a gente... Fala onde a mamãe vai te levar Mas vai na rua Gente, mudando de rota Vou voltar lá no trabalho do Jack Faltam 4 minutos pra ele sair Eu falei, amor Pelo amor de Deus Preciso de você Ai eu pego Consegui ir na loja Comprar a camiseta Eu tô pensando em comprar a camiseta E consigo fazer outras coisas Por ele ficar no carro com as meninas Só do fato de eu ter que descer com as duas meninas Gente, já leva muito tempo Então eu vou lá no trabalho do Jack Buscar ele E ai eu volto E vou lá na Euros Comprar o presente de aniversário Gente, tô aqui Vou tentar achar uma camiseta mais ou menos Até 50 reais Que é o que o meu bolso tá aguentando hoje E ai eu vou Vou pegar uma camiseta da Malve Que eu acho uma camiseta boa E se não der certo Depois é só vir trocar Escolhi essa daqui 39,90 É G Vocês acharam que o Jefferson ia tirar o dinossauro Ele gostou do dinossauro Ele acha bonito que o dinossauro dança Tá vendo? Ele incentiva o dinossauro a dançar Aí você coloca uma música E o dinossauro vai dançando Gente, olha Que must Então A gente vai ali num almoço, né No almoço Lá do aniversário do Anderson E... Vocês não conhecem Jefferson não, gente Vocês acham que ele casou comigo Foi por coincidência Fala assim Selena é cafona O Jefferson é pior Porque se ele casou comigo É porque ele gosta de ser cafona Ou ele gosta de gente cafona, né Fazer pra mudar ela Não casou pra mudar nada Casou ele Ele gosta, Fih Eu faço escândalo no meio da rua Ele fala que não gosta Que tem vergonha Mas ele gosta sim Ele gosta, gente Gosta, tá Isso é um reflexo das suas escolhas Se o seu marido te escolheu doidinho assim Lá no fundo Ele que tem a cara fechada Ele também é doidinho, entendeu? É que a criança interior não deixa ver Mas ele é doidinho também, entendeu? É igual aquelas mulheradas Que escolhem os caras Sério, né? No fundo Eu também sou sério, né? Às vezes é aquilo que eu gosto Que é diferente de mim também Pronto, gente Vamos descer aqui T-rex T-rex até caiu, gente No meio do caminho A hora que a gente tava vindo lá de baixo Ela já falou Coloca de volta T-rex Alguém, por favor, me diz De quem é essa menina suja aqui Porque não é minha, não Eu coloquei uma menina limpinha no carro Aí o pai dela vai me dar um bolo de milho pra ela E ela sujou tudo Você quer água, filha? Você quer água? A Olivia só toma água nessa mamadeira Se sumir essa mamadeira Ela fica sem beber água Coloca a mão na cintura, vai Coloca a mão na cintura, filha Tinha aniversário de adulto, mas pensaram nas crianças Só tá montando uma cama elástica ali Pensaram em uma cama elástica Ah, que coisa linda Gente, entradinha tem uma linguiça maravilhosa Aí quando eu pego a linguiça eu lembro Eleni, você não tem vesícula Eleni, você não tem vesícula E aí eu pego só um pedacinho Isso aqui já é o segundo Misericórdia Então olha essa mesa Temos aqui arroz carreteiro Arroz normal Feijão Porque tem gente que não come sem feijão Por isso que tem pouco feijão Temos maionese Temos essa salada Gente, essa salada aqui é tradicional de Pia Biru Se você mora em Pia Biru Você nunca comeu essa salada Você não mora aqui Você é apenas visitante Isso aqui é tradicional Toda festa que você for em Pia Biru tem essa salada Pra quem não sabe ela é de repor Se você quiser a receita eu trago pra vocês Essa aqui tem bacon Mas nem sempre é necessário Gengibre Gengibre e repor é o essencial Aqui tem o tomate Aqui tem a farinha Pra quem gosta de farofinha Aqui tem carne de porco Que eu não gosto Mas tem carne de boi Que eu gosto E tem que evitar Mari, você quer sair daí pra comer? Não Não? Gente, pós-almoço Pediram pra brincar com a Olivia Daí a Mariana não sai do pé Que é assim Se você pegar a Olivia A Mariana não sai do seu pé Ela fica preocupada Coisa de irmão mais velha, né gente? Vocês sabem Ela vai lá e volta toda hora, né filha? E agora eu tô indo aqui na cozinha Porque a Nath tá confeitando o bolo E eu adoro ver Confeitando o bolo Eu fico assistindo o vídeo no Instagram, gente Do pessoal confeitando o bolo Tanto que eu gosto Mari, a mamãe vai aqui na cozinha Para de correr Bom, pode pôr o bolo Tá ficando muito feliz, não? Tá ficando muito feliz, não? Tá ficando muito feliz Tá ficando muito feliz Agora eu tô indo aqui na cozinha Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau